Fala que resfaleza, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui visualado com vocês No vídeo de hoje, tá pra vir aqui responder algumas dúvidas sobre estudo mais serviço militar Afinal de contas, dá pra estudar dentro do quartel? Dentro do quartel, se vindo como recruta, dá pra terminar o ensino médio, o ensino fundamental Prestar um concurso público, fazer uma faculdade, uma universidade, um curso técnico, um curso profissionalizante Um cursinho preparatório, o que seja, dá pra fazer isso tudo dentro do quartel? Vamos estar respondendo todas essas dúvidas no vídeo de hoje, beleza? Não esquece aí de deixar o like pra fortalecer, se inscrever no canal caso não for inscrito Se inscreva também no meu canal secundário, beleza? Falta pouquinha pessoa lá pra bater a meta de mil inscritos Tô postando todo dia lá, link na descrição e também nos comentários fixados Vai lá, deixa a moral pra fazer isso, tamo junto? Então bora lá Rapaziada, primeiramente, né? Existem aí alguns requisitos mínimos e obrigatórios que as forças, né? Exigem de você que é voluntário pra poder servir como recruta Lógico, vai depender muito de força pra força, exército marinha ou aeronáutica Mas geralmente, eles cobram o que, né? Pra você ser voluntário, beleza? Um dos requisitos é ser voluntário, você tem que ser voluntário pra poder servir Eu sei, eu sei que tem alguns guerreiros aí que não são voluntários E mesmo assim, são designados e acabam servindo, beleza? Porém, tem que relevar que infelizmente isso aí já acontece, beleza? Mas um dos requisitos é esse aí Outro requisito é, você tem que estar com a idade certa Tanto pra se alistar, quanto pra servir Então não adianta você que tem 12, 13, 14, 15 anos de idade aí Que quer se alistar, quer servir como recruta Que não dá, cara Você não tem idade nem de se alistar e muito menos pra servir Então você tem que estar com a idade correta ali Com a idade coerente, tanto do alistamento quanto pra servir, beleza? Terceiro requisito é Você estar em dias com as suas obrigações Todas, mano Todas as obrigações aí Inclusive com a documentação, beleza? Eu vou logo falar isso aqui Porque tem nega aí que caga pro TG Eleitor Ou CPF Caga por todos os documentos Só tem um RG ali e a certidão de nascimento Mano, os documentos são obrigação de qualquer cidadão brasileiro Então corra atrás dos seus documentos Todos, todos que são obrigatórios Que você tem que ter em mãos, beleza? Então terceiro requisito aí É você estar em dias com todas as suas obrigações, certo? Quarto requisito aí Que geralmente eles costumam, né? Exigir de você que é voluntário É você ser saudável Você ser um cara 100% ali saudável Você ser um cara ali que não tem nenhum tipo de problema, beleza? Nem doença física Nem doença psicológica, certo? Geralmente eles cobram isso aí Porém Não tem nada previsto, né? Escrito aí Sobre estudo pra quem quer ser recruta Isso significa o quê? Que você não necessariamente Entre astro aí, né? Precisa ter um estudo completo ali O ensino fundamental completo Ensino médio completo Ou até mesmo ali Tá inscrito em uma faculdade Ou universidade Pra poder ser recruta, beleza? Não necessariamente Mas como a realidade é outra, cara E a concorrência é ampla É muita gente aí, beleza? Concorrendo a uma vaga No serviço militar obrigatório Uma diferença ali Que faz ali, né? Pra você se destacar Possa ser que você consiga a vaga Então, mano Não tem pra onde correr Você tem que ter os estudos completos Tá com o certificado em mão Pra não ter dor de cabeça, beleza? E isso, rapaziada É em tudo na nossa vida, cara Tudo que nós vamos fazer hoje em dia Tem que ter os estudos completos Tem que estar com o certificado em mão, beleza? Não tem pra onde correr Pra não ter dor de cabeça também Então vai, cara Termina o teu ensino médio Ensino fundamental Terminei os estudos completos, certo? Pra você ficar ali Bonitinho, direitinho Só aguardando essa época Que todo mundo vai passar, beleza? Que é a etapa aí do alistamento E se for pra você servir Você vai servir E não vai ter dor de cabeça, beleza? Então fica aí o bizu Ah, Farias, mas dá pra terminar o ensino fundamental Ou ensino médio Pra quem tá estudando ainda? Rapaziada A resposta é sim Dá pra terminar, beleza? Os estudos dentro do quartel Porém Existe um porém, certo? Pra você que tá no ensino fundamental Ou ensino médio Vai ser um ano bastante sugado Bastante corrido, beleza? Bastante cansativo também A rotina do recruta Não é pra qualquer pessoa Na verdade, cara As atividades militares, né? Que ocorrem dentro do quartel Não é pra qualquer pessoa É por isso que o camarada é militar, certo? Então é uma rotina bem sugada Bem cansativa, beleza? Bem ativa mesmo E quando chega a noite Você tá super sugado Super cansado E ainda estudar Possa ser que você falte muitas aulas Possa ser que você durma Em muitas aulas também Você falte as provas, certo? Tire nota baixa Então, mano De tudo pode acontecer Porém, sim Dá pra você terminar os estudos Ainda dentro do quartel Só que você tem que ter ciência Que você vai trabalhar normal Expediente normal, beleza? De manhã e tarde ali, né? Começa mais ou menos 7 horas O expediente comercial Que vai até 4, 5, 6 horas da noite Após isso aí Você tá liberado Pra poder ir pro colégio Ou seja Você vai ter que ser transferido Pra noite Pra poder estudar, certo? Uma dica que eu dou é Mano Se a tua prioridade É servir, né? É trabalhar logo Pra ter dinheiro logo Beleza É uma prioridade sua Então, faz aquele em seja Ou seja Sei lá o nome disso aí, beleza? Vai em seja Que você termina o primeiro Segundo, terceiro ano Em um mês aí Em 15 dias, beleza? Você faz uma provinha lá E termina tudo Numa lapada só Bem rapidinho Do que passar ano por ano ali Numa escola Num colégio, beleza? Pra fazer tudo de uma vez Ah, mas meu amiguinho Meu coleguinha Minha turma Não, você tem que saber O que é prioridade pra sua vida, beleza? Se a sua prioridade Não é estudo Não é estudar Profissionalizar Ser ali um cara, sei lá Diferencial na área que você quer É trabalhar agora No serviço militar Então é isso, cara Agarra aí E dá o gás, beleza? Então, o bizu que eu dou é isso aí, cara Você trancar, fechar aí, mano Sair fora da tua escola Do teu colégio aí, beleza? Se tá no ensino fundamental Ou ensino médio Dá pra fazer isso aí Em seja O sede aí, beleza? E terminar o primeiro Segundo, terceiro ano Todo o que tu tá faltando aí Em pouco tempo Fazendo isso aí, beleza? Esse é o bizu que eu dou Ah, rapaziada E pra quem tá fazendo faculdade Dá pra fazer faculdade Desde o quartel Rapaziada Vai depender muito do quartel Onde você tá servindo Eu vou dar o exemplo aqui Do quartel onde eu servi Que era um quartel administrativo Rapaziada A rotina de quartel administrativo É bem mais tranquila Do que um quartel de tropa, beleza? Bem mais tranquilo mesmo, cara Até os horários As atividades Serviços É bem mais tranquilo Do que um quartel de tropa Mesmo assim Era bastante sugado, certo? Eu tirava muito serviço ali Chegava na faculdade também Muito cansado Muito sugado Pra poder fazer tudo E conciliar a rotina também Era bastante chato Tinha também Eu vou contar isso aqui, beleza? Não tenho medo de contar isso aqui Que era a realidade Tinha também Alguns oficiais lá, né? Subtenente na verdade E ele que fazia A escala de serviço, beleza? E cara É incrível como ser humano é, beleza? Eu chegava Falava lá a minha situação Dizia que eu tava fazendo faculdade Já adiantava Próximo mês Vai ter prova tal, beleza? Eu vou ter que fazer prova Vou ter que estudar Mano, foda-se Foda-se, soldado É isso que ele falava Se vira, soldado Se vira E me botava de serviço No dia que eu tava de prova, cara Então eu tinha que comprar Serviço dos outros Eu tinha que vender Serviço dos outros Eu tinha que fazer troca, beleza? De serviço pra poder não perder as provas Cara, era uma cachorrada, beleza? No quartel administrativo Agora imagina aí Num quartel de tropa, beleza? Agora tudo depende, beleza, rapaziada? Dá pra fazer? Dá pra fazer Agora não vai ser um estudo de qualidade Aquele estudo, né? Que dá pra você sugar Todo o conhecimento ali Que o professor tá fazendo Até porque Toda tua energia Tu já deixou no quartel, beleza? Agora dá pra fazer? Dá pra fazer Vai depender também Muito do quartel Onde você tá trabalhando, beleza? Farias Pra quem quer prestar concurso público Fazer um cursinho preparatório Dá pra fazer também? Sim, rapaziada Dá pra fazer Tem algumas pessoas aí Que tem dúvida Falem isso Pode fazer a ESA Pode fazer a SpaceX Quando eu tiver servindo Mano, você pode fazer a ESA E a SpaceX Antes de servir A partir dos 14 14 Você tem o que? 18, 19 agora? 14 anos de idade Já pode fazer concurso público Pra área militar Ou seja 14, 15, 16, 17 18, 19 Tu tem 19, né? 6 anos Tu já deixou passar da tua vida Por falta de informação Que eu tô te passando agora Que já podia, ó Já era pra ser militar Um bom tempo, beleza? Então, antes de servir Tu já pode ser militar Já pode fazer concurso público Na área militar Beleza? Agora você tem que estudar, né? Então, quando você estiver lá dentro Você pode estudar pra área militar? Sim Pode estudar também Porém, é igual eu falei Rapaziada Quem tá dentro do quartel Nunca vai se comparar A um camarada Que tá num cursinho preparatório Lá se preparando, beleza? Que, cara Você tem muita coisa pra fazer Muita obrigação Muita responsabilidade Muita serviço Muita faxina Muita coisa ali Então, o seu estudo Não saiu um estudo com qualidade Comparado ao camarada Que tá num cursinho preparatório Beleza? Tá lá, eu estudando Resolvendo questão Fazendo simulado e tudo mais Beleza? Dá pra estudar? Dá pra estudar Porém, é bastante corrido E quando eu sair Falei Dá pra fazer também? Dá pra fazer também, beleza? Mano, uma coisa Que eu posso falar pra vocês Com prioridade, beleza? Da minha turma, cara Da minha turma Que se viu comigo, beleza? No meu quartel Eram 12 12 camaradas, beleza? Apenas um estudou Pra passar em concurso público E graças a Deus Ele passou, beleza? A turma que tava lá No internato comigo Era mais ou menos 200, cara Desses 200 Apenas uns 10 ou 20 aí Estudaram pra poder Passar em um concurso público E só alguns passaram Então daí você tira, cara Não é todo mundo Que entra no serviço militar Obrigatório Que vai estudar O camarada fala isso Não, eu vou entrar Pra comprar um curso preparatório Pra estudar e tudo mais Mas não faz, cara Não faz, beleza? Na prática você vai ver lá O porquê que você não vai fazer, beleza? Então é bastante corrido É bastante sugado, certo? Então espero ter respondido aí Todas essas dúvidas Respondi de faculdade Universidade, né? Respondi também Sobre estudo e ensino médio completo Dá pra terminar Dá pra terminar lá dentro Mas é bastante corrido também, beleza? Ah, e cursinho preparatório E cursinho profissionalizante E curso técnico Dá pra fazer? Dá pra fazer também, beleza, rapaziada? Porém você vai ter que conciliar aí Com a carga horária do quartel Como eu falei O horário do quartel, cara É um expediente normal, beleza? É ali das 7 às 5 Às 6, às 4 da tarde, beleza? Vai depender muito do quartel Onde você tá indo Lógico, vai ter também Os seus serviços Que você vai tirar Que é serviço de 24 horas Você tem que ter também Essa observação, beleza? Fora isso aí Você vai ter que tentar Conciliar aí Isso tudo Pra poder, né? Se dar bem na vida Não tem pra onde correr, rapaziada Aqui no Brasil Ou você estuda Ou você trabalha Ou você faz dos dois, beleza? Não tem pra onde correr Certo? Espero ter respondido Todas essas dúvidas Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui pra fortalecer Se inscreve no canal Agora não for inscrito Se inscreve lá Cabeça de Cultura Meu canal secundário lá, beleza? Link na descrição E também nos comentários fixados Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui!